A seguir, gaúchos e birivas. A seguir, gaúchos e birivas. E exemplo do programa passado, nós vamos mostrar hoje um pouco, os momentos dos melhores programas que mostramos para você em 2015. Programas que apresentamos, os destaques, então, vamos trazer mais alguma coisa para você. Eu quero mandar um sinchado do Cabo Costela, a patronagem do CTG Recordando os Pagos e a patronagem do CTG Herdeiros da Tradição. E muito bem representar o Francisco Beltrão no último FEPART na cidade de Pato Branco. Um grande abraço a vocês. Continuem em 2016 também com esse trabalho bonito com a criançada, com os jovens, com os tradicionalistas que participam dos grupos de danças e da parte artística dos seus CTGs. Um grande abraço e parabéns. Parte musical vamos iniciando, então, com o João Luiz Correia. Você já viu aqui, então, trazemos melhores momentos do João Luiz Correia. O João Luiz Correia. O João Luiz Correia. O João Luiz Correia. O João Luiz Correia. A gente vai morrer na queixão, mas vou voltar e se voa! Saudade, pode arrimar também, fica mal. Se voa, se voa! É natural. Que me roubaram, que me roubaram Fui dançar no chinarelo e me levaram cavalo Que me roubaram, que me roubaram Fui dançar no chinarelo e me levaram cavalo Mas que maldade, não respeito que as os outros O que vai ser do gaúcho, do borracho E doce no corpo, me meti onde não devia Só por causa de mulher e eu também fico bobaião Volta pra casa de até Que me roubaram, que me roubaram Fui dançar no chinarelo e me levaram cavalo Que me roubaram cavalo, que me roubaram cavalo Que me roubaram cavalo, que me roubaram cavalo Que jujearia do meu zanimo, ela é especial Tomei ele no capricho e coboei meu pagualo Se eu achar esse ladrão, louvoro por Deus que me vim Me engambelaram na China e sorrupiaram meu pingo Que me roubaram, que me roubaram Fui dançar com chinareiro e me levaram cavalo Que me roubaram, que me roubaram Fui dançar com chinareiro e me levaram cavalo Se alguém encontrar esse beijo é melhor Que coisa triste, só porque eu tava contente Saí na folga da vida, fui me meter com essa gente E quem achar o meu piúdo em troca de um regalo Pode ficar cozarreio, mas devolvo meu cavalo Que me roubaram, que me roubaram Fui dançar com chinareiro e me levaram cavalo Que me roubaram, que me roubaram Fui dançar com chinareiro e me levaram cavalo Que me levaram cavalo Nossa, que vermelho Um branco vermelho Se achar demor, mais igual Acho que foi papai, meu caralho Vamos lá Que me levaram cavalo Que me levaram cavalo Que me levaram cavalo E a estrada tem mais verdade Quando o bom bachudo passa Os que vivem de bom bachudo sabem do que estou falando São diferentes daqueles que usam de vez em quando O bachudo em qualquer vento se resolve Se despacha, o que é mora que se perca Pois a vida não tem cerca Para quem vivem de bom bachudo Os que vivem de bom bachudo sabem do que estou falando São diferentes daqueles que usam de vez em quando O bachudo em qualquer vento se resolve Se despacha, o que é mora que se perca Pois a vida não tem cerca Para quem vivem de bom bachudo E ela é pura verdade Pura verdade É o bachudo de bebê O bachudo de bebê O bachudo de bebê Vida dentro da bobaixa Vive bem mais à vontade E sustenta a entidade De gaúchismo mais duro Banda de cabeça ervida Pela moda transitória Carregando a nossa história Para os gaúchos Sou o bachudo de bebê Sou o bachudo de bebê E até hoje nem me lembro De a lenda e cola fina Só me aparto desse plano Quando vou lavar meu coro Vou me entregar pro namoro E os deigos da minha China Só me aparto desse plano Quando vou lavar meu coro Vou me entregar pro namoro E os deigos da minha China Os que vivem de bom bachudo sabem do que estou falando São diferentes daqueles que usam de vez em quando O bachudo em qualquer vento Se resolve, se despacha O que é moda que se perca Pois a vida não tem cerca Para quem vive de bom bachudo Os que vivem de bom bachudo sabem do que estou falando São diferentes daqueles que usam de vez em quando O bachudo em qualquer vento Se resolve, se despacha O que é moda que se perca Pois a vida não tem cerca Para quem vive de bom bachudo Os que vivem de bom bachudo sabem do que estou falando São diferentes daqueles que usam de vez em quando O bachudo em qualquer tempo Se resolve, se despacha O que é moda que se perca Pois a vida não tem cerca Para quem vive de bom bachudo Os que vivem de bom bachudo sabem do que estou falando São diferentes daqueles que usam de vez em quando O bachudo em qualquer tempo Os que vivem de bom bachudo sabem do que estou falando O que inspira você? Um perfume sutil e suave que demora a ser percebido Ou o esforço e a dedicação em busca da arte Quem sabe um sabor Algo que surpreenda seus sentidos Ou toda a sua casa Como se ela fosse criada para inspirar momentos únicos na sua vida Marelo Ambientes que inspiram Primavera-verão 2016 Você é isso Você é Raffer Você tem imóvel para locação? Então sabe o que isso exige? O melhor é deixar isso com a Casario Imobiliária Com experiência de mais de 30 anos no mercado Uma grande estrutura e equipe qualificada Para obter o melhor resultado para os seus investimentos E a certeza de encontrar o imóvel certo Para quem busca um novo lar Além de administrar com qualidade seus imóveis A Casario garante 100% o recebimento do seu aluguel Tenha mais tranquilidade e se preocupe com o que realmente importa Casario Imobiliária A 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 Casario Imobiliária Farmácia do Povo, em dois endereços para melhor atender Na Rua Antonina, próximo ao terminal, no centro E na Avenida União da Vitória, no bairro Vila Nova Com atendimento de domingo a domingo, com ampla loja de conveniência Farmácias do Povo, conta com a Farmácia Popular Farmácia do Povo, em Deltrão Fone 3523 4724 Gonzato e seu acordeon 37 anos de carreira e sucesso Mais de 122 mil cópias vendidas Correspondente ao disco de ouro Telefone 463524-5467 Juarez Gralac Fotografias Books, aniversários, casamentos, formaturas e eventos sociais A sua imagem é o retrato do nosso trabalho Contato www.jgralac.com.br Pedreira Motor conta com equipamentos modernos Atendimento imediato Tem serviços de trator de esteira Perfuração de rocha Produz pedra brita Asfalto Areia industrial e muito mais Pedreira Motor Telefone 3524 4062 Cirurgiãs dentistas Miriam e Mirtes Melioreto Clínica no edifício Premium Park, sala 103 Telefone 3524 5070 Miriam e Mirtes Melioreto Nesse segundo bloco vamos puxando uma música nativista Um grande cantor nativista Autor da música O Pito Estou falando do Nenito Sarturi Nenito Sarturi fez trabalho na região também em 2015 E nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho com ele também Vamos mostrar para você nos melhores momentos com o Nenito Sarturi Em todo canto onde meu canto chega Há de brotar esta semente que plantei E deste fruto nascerá outra semente Pela América com o povo cantarei Onde a alegria este meu canto brindará Se houver tristeza meu canto acalentará Nos ranchos pobres, nas favelas e nos campos Quem ouvir a minha voz levantará Nos ranchos pobres, nas favelas e nos campos Quem ouvir a minha voz levantará 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 Pois todo canto só tem encanto Você traz um manco cobrindo a dor Cura feridas Acorda a vida Na luta reinita Em busca do amor Cura feridas Acorda a vida Na luta reinita Em busca do amor Música Pela justiça este meu canto aclamará Pelo mito e o suor do seu trabalho E na consciência do patrão a de chegar E a sociedade humanizar o operar Mas se algum dia meu cantar for sufocado Por mão da morte ou por capricho do destino Há de ficar meu canto chucro perpetuado No assobio de alguma boca de menino Há de ficar meu canto chucro perpetuado No assobio de alguma boca de menino De algum menino Pois todo canto só tem encanto Você traz um manco cobrindo a dor Cura feridas Acorda a vida Na luta reinita Em busca do amor Cura feridas Acorda a vida Na luta reinita Em busca do amor Cura feridas 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 Não há quem lhes põe arreio, trazem cisma de bagual, são moços, não usam freio, madeia, canga, povo, sal. Mas a vida em seu galope não dá-se corcoveia, e ensina que andando a trote a rodada é menos feia. Mas a vida em seu galope não dá-se corcoveia, e ensina que andando a trote a rodada é menos feia. Então qual fruto maduro que não cai? Longe do pé, vão desfraldando o futuro, mesclando razão e verbo. É a vez de plantar raízes, ser semente e germinar, ir pincelando matizes por onde quer que se andar. Tomara que o frio do inverno não me pegue distraído, e não me apodreça o céu morrendo sem ter vivido. Mas a vida em seu galope não dá-se corcoveia, e ensina que andando a trote a rodada é menos feia. Mas a vida em seu galope não dá-se corcoveia, e ensina que andando a trote a rodada é menos feia. E a vida em seu galope não dá-se corcoveia, e ensina que andando a trote a rodada é menos feia. E a vida em seu galope não dá-se corcoveia, e ensina que andando a trote a rodada é menos feia. Esta vareira tem o cheiro de galpão Que reacende meu olfato de guri É pai de fogo da memória dos fogões E esse é a vulga que me trouxe até aqui Esta vareira tem o cheiro de barrão E sem machuca derramada no braseiro Quando a fumaça do lojinho se mistura Com o odor de figueirinha no maneiro Quando a fumaça do lojinho se mistura Com o odor de figueirinha no maneiro Aí! Esta vareira tem o que ele quer o mais Que reativa um paladar que já foi meu Relembra a rapa da panela que furou E no cantinho da memória se perdeu Esta vareira tem sabor de araçá Já boticava, guabirova e ticu Por isso lembro tempo bueno de piá Em lambuzada de pitengue e guabiju Por isso lembro tempo bueno de piá Em lambuzada de pitengue e guabiju Esta vareira tem o dom de reviver Nas ver as cores que o tempo desbotou Sentir a forma que o tato esqueceu E ser de novo o que fui já não sou Desta vareira tem o que ele é nostalgia E trazer volta o romantismo no cantor De vigorando o coração que endureceu E não queria mais ouvir falar de amor De vigorando o coração que endureceu E não queria mais ouvir falar de amor Churrascaria Marabá Onde você encontra carnes nobres, pratos quentes E uma grande variedade de saladas Deliciosas sobremesas Atende eventos sociais em toda a região E o velhíssimo e moderno centro de eventos Marabá Conta com um amplo estacionamento Marabá, no centro de Francisco Beltrão Faça sua reserva telefone 3523 3840 Música Música Dei um golpe na guaiaca Num jeitão a queima bucha E fui lá no bolicho Comprar uma bicha gaúcha Notei na tua zenzilha Que tu tá aí preparado Pra semana na Fagovilha Música Você que gosta de se vestir bem Visite a loja Rancho Urbano Toda linha gaúcha Selaria completa Rancho Urbano Avenida União da Vitória Fone 3524 3944 Música Que que achou A minha zenzilha Unifaz Um plano para a sua tranquilidade Qualidade em atendimento funerário A Unifaz tem a maior frota de veículos Para atender cada vez melhor Unifaz Atendimento 24 horas Sempre ao seu lado Telefone 3524 5900 Unifaz Beltrão E dois vizinhos Música Um dos maiores atacados do sul do Brasil Está sediado aqui em Francisco Beltrão Você sabe disso Um dos nossos apoiadores culturais Venda só por atacado Varejo Não Mas vamos ver o recado do meu amigo Belmiro Da Marbel A Marbel é uma empresa Que foi uma das pioneiras do Paraná Invista sempre no ser humano O ser humano que faz você levantar Ou faz você descer A mercadoria é morta Nós dependemos de tratá-los bem Para eles voltarem sempre E se o dia que tu partes dessa vida Deixar um legado Os clientes dos 3, 4 estados que vêm aqui Eu quero dizer a vocês muito obrigado Eu quero agradecer e considerá-los como os irmãos Na verdade O legado da gente que a gente leva aqui É atender bem o ser humano E ser bacana com eles Isso que é mais importante Não tem dinheiro que pague Não tem empresa que pague Não tem nada É tratá-los bem Primavera Verão 2016 Você é isso Você é Raffer Gonzato e seu acordeon 37 anos de carreira e sucesso Mais de 122 mil cópias vendidas Correspondente ao disco de ouro Telefone 463524-5467 A Grife Aviamentos tem artigos para crochê, tricô e artesanatos Lãs variadas mescladas Fitas de cetim, barbante, rendas, tinta acrilex, pedrarias e miçangas Produtos das marcas Círculos, Corrente Fial, Eurohome e Supremo Você encontra na Grife No Alto da Júlio Fone 3524-5431 Fone 3524-5431 Quando meus amigos gosto de me referir a algumas pessoas com quem encontra na rua E me comunicam que não perde o nosso programa É muita gente, alguns no momento não tem condições de anotar o nome Menor também, mas não é mais a mesma de antigamente Mas com certeza absoluta a você que nos assiste É uma honra, uma satisfação Embora não possa referir o seu nome no programa Vai ter o maior orgulho quando alguma pessoa se encontra comigo E o Inher diz e comunica que assiste o nosso programa Doce do Rio Oito anos de trabalho mostrando a tradição gaúcha para vocês todos E todos os da região do sul do Paraná E o Sinchado Quebra-Costela hoje vai ser um amigo Chico Comunelo Para o João Dornelis Candeias E também para o Itavir Pesente O Itavir Pesente, falando dele, ele é coordenador da Cavalgada da Lua Cheia Colabora com ele e que estarão recepcionando todos os cavaleiros da Lua Cheia E é 22 de janeiro, próxima sexta-feira Cavalgada da Lua Cheia na cabanha Manéco Pereira Posseguindo com a parte musical Vamos ver agora o grupo Os Mateadores Também um trabalho feito aqui em Francisco de Doutrão Pela passagem deles E voltando para o desafio Assim no osso do peito Engada sem cerimônia Homem com prato na mão Gente simples sem floreio E um baita coração São homens de compromisso Os dedinhos da feita E voltando para o desafio Assim no osso do peito O dia é lindo Os gato quase sempre a lida aberta Mas ninguém faz carafeia E sério, sã e seda Trabalha tanto que jala Por confiança e fé em Deus No aneio nunca se sabe Cuida-se Cuida-se Estes homens de bom senso Não são que é raro peá-lo Veste uma pílsa com gosto E andam bem acabado Nunca se negam pra nada Seja o prestanço ou serviço E antes de passar adiante Costumam pedir permisso Engada sem cerimônia Homem com prato na mão Gente simples sem floreio E um baita coração São homens de bom senso São homens de bom senso E um baita coração São homens de bom senso Levou tantos desafios, assim no osso do peito 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 E de vida na história é feio Domador é ginete Já sei o que a pele já sei que o pente Domador é ginete Pensa no braço que eu perdi Da minha frente Pensa no braço que eu perdi Farmácia do Povo Em dois endereços para melhor atender Na rua Antonina próximo ao terminal no centro E na avenida União da Vitória no bairro Vila Nova Com atendimento de domingo a domingo Com ampla loja de conveniência Farmácias do Povo Conta com a farmácia popular Farmácia do Povo em Deltrão Fone 3523 4724 Damiani Comércio de Bebidas Várias marcas para deixar sua festa ainda mais divertida Damiani tem também gás da Liquigás Bairro Marrecas em Francisco Beltrão Pedidos 3524 2566 Tchau! 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 Pedreira Motor Você tem imóvel para locação? Então sabe o que isso exige O melhor é deixar isso com a Casaril Imobiliária Com experiência de mais de 30 anos no mercado Uma grande estrutura e equipe qualificada Para obter o melhor resultado para os seus investimentos E a certeza de encontrar o imóvel certo Para quem busca um novo lar Além de administrar com qualidade seus imóveis A Casaril garante 100% o recebimento do seu aluguel Tenha mais tranquilidade e se preocupe com o que realmente importa Casaril Imobiliária Zata Materiais de Construções Onde você encontra tudo Da base ao acabamento para a sua obra Qualidade e variedade em materiais de construção Atende toda a região Zata Materiais de Construção Da Avenida Luiz Antônio Faedo Fone 3524-5500 Você viu em 2015 e vai ver novamente o grande grupo Cordiona O grupo que acompanha o Porca Veia O Porca Veia está meio parando com a carreira Um grande músico, belas músicas que ele mostrou para nós Mas infelizmente cada um decide seu momento de parar Mas o grupo continua com ele O grupo Cordiona, belas músicas que mostramos em 2015 E vamos resgatar, mostrar para você novamente Música Se Deus me deu essa sina, não é queixo de cansar Que a sua bolha é um teclado, eu me sinto um molhinho de novo Esta gaita que eu danço pra cruzar a sua droga Juntou com companheirada, eu levo alegria pra um povo Se Deus me deu essa sina, não é queixo de cansar Que a sua bolha é um teclado, eu me sinto um molhinho de novo É uma manhã de quem sabe, pro vivo, nem tenho ideia Aqui sempre a sua gaita animando o meu plantel É só Deus que abençoe estas mãos que batem palmas É só Deus que abençoe estas mãos que batem palmas É só Deus que abençoe estas mãos que batem palmas Este meu jeitão de rodo e foi Deus que me fez assim Porém criado sem luxo no molhinho de capim Nunca tive a pretensão do mundo gostar de mim Cada um tem seu estilo, sou mais um deles assim Este meu jeitão de rodo e foi Deus que me fez assim Porém criado sem luxo no molhinho de capim Nunca tive a pretensão do mundo gostar de mim Cada um tem seu estilo, sou mais um deles assim Aqui na manhã de quem sabe, pro vivo, nem tenho ideia Aqui sempre a de uma gaita animando o meu plantel É só Deus que abençoe estas mãos que batem palmas É que enxerga minha alma na gaita do porta-veio É só Deus que abençoe estas mãos que batem palmas É que enxerga minha alma na gaita do porta-veio Já chorei sem ter contigo, já sofri sem precisar Parei noites acordado, brilhando com o coração É que enxerga minha alma na gaita do porta-veio Só não tô rezando a força e nem barco no papel Já chorei sem ter contigo, já sofri sem precisar Parei noites acordado, brilhando com o coração É que enxerga minha alma na gaita do porta-veio Só não tô rezando a força e nem barco no papel É que enxerga minha alma na gaita do porta-veio É que enxerga minha alma na gaita do porta-veio É só Deus que abençoe estas mãos que batem palmas É que enxerga minha alma na gaita do porta-veio É que enxerga minha alma na gaita do porta-veio É que enxerga minha alma na gaita do porta-veio A noite a pé e aí a gaita chá Não demora a alma do meu pai Saí dançando, eu que mesmo sei como Pois é gaúcha, a bacana Porque a gaita é o dia que eu vou me dançar Até que eu ia chegar e pra pagar o meu pai A noite a pé e aí a gaita é a cor E eu não gosto de ter vida que eu vou me dançar E aí Gosto de mar e que lendo eu passar E vem voltar a goleira do meu pai Peões e prendas, deus lhes vão passar E a noite em baada, outra canta e valer Não demora a gaita, outra canta e valer E a gaita é a cor que eu vou me dançar O som da garra juntada a vida ao nautão E a travessão floresce na coxinha O tal nem círculo é o resto de ampego O pecanheiro cheio de maçã Toca a gantelha que eu me peço Até que o dia chegue pra pagar o que eu peço A noite passa que a gente nem se dá coxinha E eu não gosto de ter de lá que eu morro sem ver Provas de amigos que se barreiro e trairo Quentar calpar o poder de tudo que passei Da onde eu venho eu carrego luz Por ser gaúcho posso debater A noite passa que a lente nem se vacou E eu não gosto de perder a minha parceira O que inspira você? Um perfume sutil e suave que demora a ser percebido? Ou o esforço e a dedicação em busca da arte? Quem sabe um sabor, algo que surpreenda seus sentidos? Ou toda a sua casa, como se ela fosse criada para inspirar momentos únicos na sua vida? Marelo, ambientes que inspiram Desde 1989, o Jornal de Beltrão transforma fatos em informação, publica e compartilha a história do Sudoeste A informação que você recebe diariamente feita com responsabilidade e competência Notícias, publicidades, livros, revistas, guia Paraná Sudoeste e destaques do ano Essa é a editora Jornal de Beltrão, o leitor em primeiro lugar Unifaz Unifaz, um plano para sua tranquilidade Qualidade em atendimento funerário A Unifaz tem a maior frota de veículos para atender cada vez melhor Unifaz, atendimento 24 horas Sempre ao seu lado Telefone 3524-5900 Unifaz, Beltrão e dois vizinhos A Grife Aviamentos tem artigos para crochê, tricô e artesanatos Lãs variadas mescladas Fitas de cetim, barbante, rendas, tinta acrilex, pedrarias e miçangas Produtos das marcas Círculos, Corrente Fial, Eurohome e Supremo você encontra na Grife No Alto da Júlio Fone 3524-5431 Um dos maiores atacados do sul do Brasil está sediado aqui em Francisco Beltrão Você sabe disso, um dos nossos apoiadores culturais Venda só por atacado Varejo, não Mas vamos ver o recado do meu amigo Belmiro da Marbel A Marbel é uma empresa que foi uma das pioneiras do Paraná Invista sempre no ser humano O ser humano que faz você levantar ou faz você descer A mercadoria é morta Nós dependemos de tratá-los bem Para eles voltarem sempre E se o dia que tu partes dessa vida Deixar um legado Os clientes dos 3, 4 estados que vêm aqui Eu quero dizer a vocês muito obrigado Eu quero agradecer e considerá-los como os irmãos Na verdade, o legado da gente que a gente leva aqui É atender bem o ser humano e ser bacana com eles Isso que é mais importante Não tem dinheiro que pague Não tem empresa que pague Não tem nada É tratá-los bem Você que gosta de se vestir bem Visite a loja Rancho Urbano Toda linha gaúcha Selaria completa Rancho Urbano Avenida União da Vitória Fone 3524-3944 Churrascaria Marabá Onde você encontra carnes nobres Platos quentes e uma grande variedade de saladas Deliciosas sobremesas Atende eventos sociais em toda a região E o belíssimo e moderno centro de eventos Marabá Conta com um amplo estacionamento Marabá, no centro de Francisco Beltrão Faça sua reserva telefone 3523-3840 Vamos churrascando no balanço da bandeira Davidsom O som que faz a diferença Sonorização e iluminação para festas de formaturas Casamentos e conferências em geral Contato 9975-8530 Davidsom Juarez Gralac Fotografias Books, aniversários, casamentos, formaturas e eventos sociais A sua imagem é o retrato do nosso trabalho Contato www.jgralac.com.br O som que faz a diferença Música Música Toca seu gaiteiro na primeira, bem vendeira Passado que se esdeleva na feira Com sua morrer na primeira, segunda e terceira Pra puxar no balanço pra deixar minha valegueira Toca seu gaiteiro na primeira, bem vendeira Do tempo que se esdeleva na feira Com sua morrer na primeira, segunda e terceira Pra puxar no balanço pra deixar minha valegueira Eu sou do tempo antigo e na sala não faço peio Eu tô no bom da maneira, tô tacando-lhe o rei Do tempo que se esdeleva na feira Do tempo que se esdeleva na feira Eu sou do tempo antigo e na sala não faço peio Do tempo que se esdeleva na primeira, tô tacando-lhe o rei Do tempo que se esdeleva na feira 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 Só no balanço pra deixar minha valegueira Do tempo que se esdeleva na feira 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 Você que gosta da música nativista, marca na sua agenda. Daqui mais ou menos um mês, um mês e pouquinho, nós teremos mais um evento nativista aqui de grande qualidade na cabanha Manéco Pereira. É o sétimo dia do Campeiro, com a presença de Joca Martins e Juliana Spanivella. Então marque na sua agenda, cabanha Manéco Pereira, sétimo dia do Campeiro, Joca Martins e Juliana Spanivella. Esperamos todos vocês. Ah, um detalhe, é a quantidade de... Deixa eu só pensar como eu vou falar. Esse é um ingresso limitado. Aí um detalhe, os ingressos são limitados. Então, no que for anunciado que estão havendo os ingressos, já procurem comprar o seu. Haverá um jantar e um show com esse grupo e também mais alguns músicos que estarão presentes naquele momento. E para encerrar o programa, meu amigo, mais uma vez vou encerrar com um grupo musical tradicionalista paranaense. Música gaúcha, mas feita no estado do Paraná. Eu falo do Sandro Oliveira, um músico que é querenciado em Campo Mourão. E vou encerrar esse programa de hoje com ele. Um grande Cixado, quero gostar da você e sua família que nos assiste. E até o próximo programa. Música Olha só quem tá indo, Lissata. É o meu amigo, o Chorão? É. Faz que tal? Vai dançar, tê? Ô, Sandro, eu vou dançar. Mas se eu gastar essa hora da bota, você vai me dar uma volta da nossa. Eu pergoso, bota, deixa eu me ser Chorão. Que tal, me dá, mano. Hoje eu tô a vinha de passar a noite inteira, só dançando bandeira, só dançando bandeira. Não dá, não dá, nem os trancos na jimera, tô gastando tudo na farinha, ganhando mais que eu tô morrendo. Hoje eu tô a vinha de passar a noite inteira, só dançando bandeira, só dançando bandeira. Da vida não dá, não dá, não dá, nem os trancos na jimera, gasta tudo na farinha, ganhando mais segunda-feira. A vida é loucada e pôr, a gente esquenta, pôr, é como o desumitado, no final tudo se agenda. O importante é andar em paz, por sua senhora é muito fácil, eles têm que aproveitar. Não quero mal pra mim, não quero fazer o bem, só se pode levantar. Não confita com a semente, se a morte me derrubida, vai me encontrar na valida. Hoje eu tô a vinha de passar a noite inteira, só dançando bandeira, só dançando bandeira. Da vida não dá, não dá, não dá, não dá, nem os trancos na jimera, ganhando mais que eu tô morrendo. Dó gasto tudo na farinha, ganhando mais que eu quero ver. Hoje eu tô a vinha de passar a noite inteira, só dançando bandeira, só dançando bandeira. Só dançando a p 배unha só duas a cobrancas NÃO 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 N Muitos que são destaque passam pela TV Beltrão.